Fala pessoal, tudo bem? André Bona em mais um vídeo da série Crenças Econômicas, até onde você deve levar a sério, beleza? E hoje é o quinto episódio dessa série e eu vou falar sobre o seguinte, ter dinheiro resolve todos os seus problemas? Antes de entrar no conteúdo, não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever no canal para receber todo o conteúdo que a gente produz com muito carinho para você, beleza? É muito comum que as pessoas, quando começam a se organizar financeiramente, ou na verdade, isso já começa antes de se organizar financeiramente, já acontece. A gente tem aquela sensação assim, ah, eu estou com um problema aqui, eu não guardo dinheiro porque a minha renda é baixa, ah, eu não faço tal coisa porque a minha renda é baixa, enfim, o meu problema é que eu preciso de mais renda. Se eu tiver mais renda, os meus problemas vão acabar. Pessoal, isso eu entendo que a gente tenha esse primeiro raciocínio. Até porque é meio que o mecanismo de defesa da gente não botar o dedinho na ferida de algumas condutas, de alguns comportamentos que a gente pode estar tendo, que são prejudiciais a nós mesmos. Então isso é algo que a gente precisa parar para pensar. Você já avaliou, ou já deve ter visto histórias, de pessoas que ganharam prêmios na loteria, milhões de reais e passados alguns anos, e não são muitos anos, não tem mais nada. Já ouviu falar sobre isso? E eu te digo uma coisa, esse é o comportamento padrão das pessoas que ganham na loteria. Não são os casos isolados, é a maioria dos casos em que isso acontece. Outras situações você também já deve ter visto, de pessoas que às vezes aparecem no reality show, ganham prêmio e se expõem, conseguem fazer campanhas publicitárias, serem pagos durante um período e passam um período depois e também se vêm sem dinheiro, sem recursos, se acostumam com nível de vida que não conseguem sustentar. Então tudo isso prejudica. Você também já viu artistas que, outra hora, foram muito famosos, com muitos recursos, muito badalados e que agora, de repente, estão passando por alguma dificuldade. E atletas, então? Jogador de futebol, às vezes lutadores de boxe ou de outras artes marciais, a gente sempre fala de jogador de futebol porque o salário já é mais elevado e chama mais atenção, né? Aqueles que estão no topo da pirâmide. A gente sabe que todas essas pessoas... Tem casos de jogadores muito famosos, inclusive conhecidos, que eu não vou falar o nome mais vocês, se vocês pesquisarem aí algum desses craques da seleção brasileira aí de todos os tempos, vocês sabem que morreram na miséria, sem dinheiro. A questão não é ter mais renda. Mais renda não vai resolver. Ajuda? Certamente, claro. Só que o dinheiro potencializa aquele comportamento que você já tem. Então se você é uma pessoa que tem um comportamento adequado, tem consciência das suas atitudes, tem educação financeira, o dinheiro vai ser ótimo pra você. Porque você vai ser capaz de usar esse dinheiro pra acumular mais recursos, pra melhorar a sua qualidade de vida e não vai se enrolar. Agora, aquelas pessoas que não têm a educação financeira necessária, um valor expressivo de dinheiro que entra na conta delas pode ser um transtorno. Acontece de briga familiar, acontece de não conseguir gerenciar aquele valor, de sair gastando sem refletir, gerando despesas em cima de despesas e depois também acabam com tudo. Vamos supor que você goste de jogar na loteria. Eu, por exemplo, não gosto mais. Enfim, se essa é a sua opção, tá tudo certo. E aí você faz o seu joguinho lá, toda semana e tal, e acontece um dia que você vai e ganha o prêmio, o que já é uma chance que a maior parte das pessoas não vai ter na vida toda. Imagine se diante dessa sorte, dessa aleatoriedade tão grande, você é premiado, é sorteado, você recebe aquele prêmio e joga por terra todo aquele dinheiro que você ganhou, simplesmente por não ter educação financeira. Não seria muito triste? Pois é. Então como é que a gente evita isso? Desenvolvendo comportamento e se educando antes. Porque aí, aconteça o que acontecer, você vai se relacionar bem com o dinheiro. Então vamos pensar numa coisa aqui. Pra ter essa educação financeira, pra usufruir bem, caso a sua renda aumente, caso você receba um prêmio, né? Caso você melhore de vida, é importante que você desenvolva o conhecimento técnico financeiro de finanças, orçamento, né? Gastos fixos, gastos variáveis, custos obrigatórios, não obrigatórios, endividamento, juros, entender as coisas do mercado financeiro, os produtos financeiros, os investimentos e tudo mais. E também é necessário que você desenvolva uma atitude, um comportamento adequado. Porque se você não tiver um bom comportamento, o que vai acontecer? Você vai usar o dinheiro de uma maneira indevida e isso vai te prejudicar. Às vezes, se a gente não tomar esse cuidado, a gente coloca todas as fichas na melhoria da nossa vida, associado ao aumento de renda. E depois a gente vai ver que esse aumento de renda não foi suficiente pra resolver aqueles problemas, porque a gente não adquiriu os conhecimentos e a atitude antes. Uma coisa que acontece também, pessoal, é o seguinte. Muitas vezes a gente começa a nossa trajetória profissional, você tá lá, começou a trabalhar, o primeiro emprego, vai se desenvolvendo, conforme o seu desenvolvimento profissional, e você vai aumentando a sua renda ao longo do tempo. Isso é uma jornada natural, né? Perfeito. E muitas pessoas fazem o quê? Vão elevando o padrão de vida na mesma proporção que a renda vai aumentando. Por exemplo, a pessoa começa lá ganhando... Pô, vou colocar um valor qualquer aqui. R$ 2.500, ela gasta R$ 2.500. Aí depois aumenta pra R$ 5, ela gasta R$ 5. Aí aumenta pra R$ 10, ela gasta R$ 10. Aumenta pra R$ 20, ela gasta R$ 20. O dinheiro, por maior que seja, não vai nunca ser suficiente pra suprir a necessidade que essa pessoa tem de gastar. Por quê? Porque qualquer valor que ela tiver a mais de renda, ela vai gastar tudo. E aí é importante também que a gente sempre observe a relação entre os custos obrigatórios que a gente tem e os custos não obrigatórios. Os custos obrigatórios são aqueles que eu tenho que ter de qualquer jeito no meu mês. Então, se eu elevo muito esses custos, se eu vou aumentando o meu padrão de vida cada vez mais, financio o carro mais caro porque agora eu ganho bem, preciso ter um carro bonito, aumento o meu apartamento muito mais porque agora eu tenho um status que eu quero ter aquele apartamento e isso começa a me estrangular nas finanças, eu também me exponho a mais riscos. Por quê? Porque se alguma coisa fugir do meu controle, tudo que eu tenho é a renda. É a renda que sustenta tudo. O carro é financiado, a casa é financiada, eu não tenho reserva de emergência. Então, só o aumento da renda não é suficiente pra resolver os nossos problemas. Eu preciso sim, claro, melhorar a minha renda. Isso faz parte do nosso desenvolvimento profissional, pessoal. É um processo, é uma consequência de um bom trabalho que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Porém, eu preciso também desenvolver a parte relacionada ao conhecimento técnico financeiro e um comportamento adequado pra lidar com esse novo recurso. Dinheiro traz junto com ele a responsabilidade. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, mais responsabilidade eu vou ter, vou ter que ter, mais pé no chão eu vou ter que ter pra poder fazer o bom uso daquela oportunidade que eu tive na vida de lidar com mais recursos, beleza? A mensagem que eu quero deixar é o seguinte. Eu desejo que a sua renda só aumente. Mas eu desejo, junto com isso, que você se desenvolva, tenha o conhecimento técnico e o comportamento adequado pra usufruir corretamente disso e que isso te permita realizar os seus objetivos e ser feliz. Beleza? Então, é isso que eu queria falar no episódio de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.